Música Bom dia galera, vou abrir um vídeo aqui no Ceará na BR-122 Chegando a região de Tapajé Bonito, só esse vídeo dessas montanhas, encerra aqui para a rapaziada gosteira de comentar, visão bonito É, vamos nessa montanha abrir um vídeo pelo... 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 Outra câmera que fica melhor Abre ela aí, abriu ela Vamos fazer uma por essa aí, porque aí eu passo automático para a galera WhatsApp É isso aí galera, vou abrir outro vídeo aqui, na outra câmera Só para a visão ficar melhor dessas montanhas aqui na região E Tapajé, no Ceará A BR-222 Olha a visão aí E Tapajé, e Iratinga, Iratinga, é mais uma cidade com nome estranho É o nome, tudo indígena, eu sei 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 5,9 km Eu estou a 40 Outra gás, Outra gás tem no Brasil Tudo Vamos ver se eu pego aquela... se eu pego aquela... montanha lá em cima Eita-pa... é, eu estou a Itapajé, viu? Eita-pa-gé, por que eu não... Vamos, e vamos já saindo da cidade, já BR-222 de novo 4 km Sobral 110 Itapajé 5 Outra gás Olha essa de seda aqui, só pra curtir 5 Vou desligando por aqui Mais na frente faço um outro vídeo, beleza? Um abraço Claro Vou desligando por aqui Então o runtime 4 9 100 19 50 55